Olá pessoal, aqui é o doutor Aldo Machado Dutra. Nesse vídeo nós vamos discutir o que é o intestino permeável, quais são as causas dessa doença e o que você pode fazer para melhorar disso. Acompanhe esse vídeo até o fim e aprenda tudo sobre esse assunto. Nesse vídeo eu vou te dar uma ideia abrangente de como curar o intestino permeável. Traço de uma condição que afeta milhões de pessoas, é estimado que 80% das pessoas tenham o intestino permeável chamado link gut, que no inglês significa intestino que vaza. É uma condição extremamente comum, porque muitas pessoas estão expostas a metais tóxicos, a infecções ocultas, a várias substâncias tóxicas no meio ambiente. Também acontece que as pessoas estarem comendo glúten, que abre o barril intestinal, e outras proteínas inflamatórias que têm esse mesmo efeito, assim como a caseína e algumas proteínas que têm nas leguminosas, que são os vegetais do tipo feijão, grão de bico, lentilha ou até mesmo a soja. Então, do que se trata o link gut ou o intestino permeável ou o intestino que vaza? Quando você come esses alimentos, quando você está exposto a metais tóxicos, substâncias tóxicas no meio ambiente, agrotóxicos, substâncias da indústria do plástico, a barreira intestinal se abre e proteínas não digeridas vão ganhar sua circulação sanguínea no intestino delgado, e essas proteínas vão ser reconhecidas pelo sistema imune como proteínas estranhas. Depois que essas proteínas estranhas entram na sua circulação sanguínea, o sistema imunológico vai produzir anticorpos imunocomplexos contra essas proteínas. Esses imunocomplexos vão viajar por essa corrente sanguínea, e em um momento eles vão encontrar sequências de aminoácidos que vão ser bem parecidas com aquelas proteínas que iniciaram o processo imunológico. Dessa maneira, existe um processo chamado de mimetismo molecular, o seu corpo começa a produzir anticorpos com os próprios tecidos, porque esses tecidos têm sequências aminoácidos que parecem muito com as proteínas estranhas que entram para dentro do seu intestino. Então isso pode acontecer com várias proteínas, com outros tipos de macronutrientes, como é o caso de lipopolisacarídeos, que são o tipo de gordura da parede das bactérias, também podem provocar essa resposta imunológica, causando inflamação no seu corpo inteiro. Algumas pessoas vão desenvolver a tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune que ataca a tireoide. Outras pessoas vão desenvolver a psoríase, que é uma doença autoimune que ataca a sua pele. Outras pessoas vão desenvolver, como por exemplo, enxaquecas, endometriose, doenças cardíacas, doença do cerebelo. Então são inúmeras as doenças que podem ser provocadas por esse fenômeno de mimetismo molecular. Então olhando para um outro tipo de visão, é como se nosso intestino fosse uma rede de pescador. Uma rede de pescador nova vai ter uns furinhos bem pequenininhos e as proteínas grandes não vão conseguir passar. Agora uma rede de pescador furada, cheia de furos, vai entrar coisas grandes que não eram para entrar. É isso que acontece com o nosso intestino. Quando a gente está com o intestino permeável, essas proteínas estranhas passam para a corrente sanguínea, causando essa reação imunitária e logo depois a reação autoimune, como nós descrevemos nesse vídeo. Então você deve estar se perguntando como é que aconteceu isso? Por que então o intestino se abriu? Existem várias teorias para isso. O mecanismo pelo qual o glúten faz isso é porque o glúten é uma proteína inflamatória que interfere numa proteína chamada zonulina na parede intestinal. A zonulina significa portão em grego. Ao abrir esse portão, ou seja, ao estimular a zonulina, o glúten acaba abrindo a barreira intestinal, causando esse influxo das proteínas estranhas. Outras proteínas podem provocar esse mesmo efeito, como é o caso da caseína, como é o caso das lectinas e outras proteínas inflamatórias que existem em vários cereais. Então não é apenas tirar o glúten. Se você tem doença autoimune, você deve tirar o glúten e deve tirar também os outros cereais, como arroz, milho. Deve tirar batata inglesa, que é classificado como a nightshade ou uma solanácea. E outros alimentos dessa classe, como é o caso do pimentão, como é o caso do tomate e como é o caso também das pimentas vermelhas. Todos esses alimentos vão provocar essa abertura da barreira intestinal, além dos metais tóxicos, além das substâncias tóxicas no meio ambiente, da indústria do plástico e dos agrotóxicos. Bactérias também podem provocar isso, algumas infecções crônicas por vírus, fungos e mofo também podem provocar essa reação. Então se você começa a ter uma crescente lista de sensibilidades alimentares, você começa a reagir a alimentos que você antes não reagia. Às vezes pode ser seu alimento preferido. Você começa a comer alguns alimentos e começa a se sentir mal, estufado, cheio de gases. Começa a sentir, então, que esse alimento não te faz bem como fazia antes. Isso é um sinal de que você esteja com o intestino permeável e deve fazer algo a respeito. Além da barriga inchada, além da distensão abdominal com gases, além da dor abdominal, além de diarreia e constipação. A pessoa pode ter diarreia alternada com constipação com o intestino preso, ou ela pode ter só intestino preso ou só diarreia. Essas pessoas comumente sentem dores nas juntas, é outro sintoma do intestino permeável. Pode acontecer também coceiras na pele, vermelhidão na pele, coceira na garganta, sinusite crônica, ou aquela nariz está sempre escorrendo, está sempre vermelho, também são sintomas característicos de que você possa estar tendo o intestino permeável. Você também pode ter reações estranhas ao açúcar e ao amido. Isso é sinal de que você possa ter o intestino permeável. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que usava colágeno de manhã todo dia no seu café e passou a ter reação a esse colágeno. Então, até mesmo substâncias muito saudáveis, que fazem bem para você, podem provocar reação quando você está com esse problema do intestino permeável. Muitas pessoas que são obrigadas a usar doses altas de creme de corticóide, que é um tipo de anti-inflamatório muito poderoso. Essas pessoas podem pensar que elas têm alergia de contato a alguma substância, mas a origem desse problema pode estar no intestino permeável. Pessoas com artrite, com problemas psicológicos, com problemas psiquiátricos, todas essas pessoas podem estar desenvolvendo esses problemas por conta de ter um intestino excessivamente permeável, um leak gut. Além das substâncias tóxicas no meio ambiente, outros fatores provocam o leak gut. Já mencionamos o glúten, já falamos do mofo, já falamos de infecções crônicas, já falamos das substâncias tóxicas no meio ambiente, os metais tóxicos, mas além do estresse, nós também temos outros elementos que podem abrir a barreira intestinal. São as medicações que você toma no dia a dia, como o tilenol, como a de pirona, analgésicos comuns, anti-inflamatórios comuns, antibióticos, qualquer fármaco que você toma com muita frequência pode provocar o intestino permeável. Então, o que pode ser feito para reparar esse dano? São várias técnicas que são disponíveis, uma delas é fazer dietas anti-inflamatórias, para saber mais, assista ao vídeo no card. Além das dietas anti-inflamatórias, é fundamental que você coma alimentos orgânicos, que você se livre das proteínas inflamatórias do trigo e dos outros cereais, que você corte açúcar, que você corte alimentos processados e industrializados, que você corte as leguminosas e os alimentos da família das nightshades, como a casa da batata inglesa, do tomate e também do pimentão. Os suplementos que você pode utilizar que ajudam muito na melhora do intestino permeável é a glutamina, o licorice, o licorice, que é o alcaçu sem o aço glicerísico, também ajuda bastante. O caldo de ossos é um excelente alimento que pode utilizar para melhorar o intestino permeável. O patê de maçã, que também é um excelente recurso que você pode utilizar. O aloe vera ou a babosa, os probióticos sem adição de prebióticos, que são as fibras que alimentam as bactérias, porque essas fibras podem alimentar também o intestino permeável. As enzimas digestivas são muito importantes também para ajudar na melhora e também o cloridrato e betaína para aumentar a acidez do estômago. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, assinar o canal, divulgar esse vídeo para os seus amigos e familiares e também de ativar o sino para ser notificado de novos vídeos no futuro. Deixe a sua sugestão de futuros temas para futuros vídeos. Um grande abraço e um beijo no coração! Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos.